Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado de laranja. Rabobank divulgou recentemente novo balanço global para esse mercado e nessa semana os preços avançaram um pouco também com a indústria preocupada com oferta mais restrita que é uma resposta dos problemas climáticos que a gente enfrentou principalmente aqui no Brasil nesses dois últimos anos. Mas para a gente entender como é que a indústria tem se movimentado, como é que o mercado está se comportando com essa nova safra e com tudo isso que vem acontecendo também diante dos fatores externos que tem movimentado bastante o setor financeiro, nós vamos conversar hoje com o Rabobank e quem fala com a gente é o Andrés Padilha. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Regina. Boa tarde. Andrés, então o mercado avançou nessa semana, a gente conversava um pouco antes de entrar ao vivo, está hoje, o mercado subindo em torno de 3%, o que está por trás dessa movimentação? Por que o mercado voltou a subir? Como é que a gente explica isso para o setor? Bom, eu acho que estamos aí encerrando a safra em São Paulo com números não muito positivos, foi uma safra pequena e são duas safras consecutivas no patamar baixo. Então, a oferta global realmente passou por dois anos difíceis e os estoques internacionais estão em um patamar mínimo de cinco anos. Então, os compradores sabem que qualquer problema climático vai fazer com que falte produto e eles estão garantindo essas compras. Por isso que a gente está vendo esses preços subindo aí nos últimos dias. E Andrés, quando você fala desses problemas climáticos, claro que você se refere à nossa produção, mas e os outros países produtores também enfrentaram esse tipo de problema, tiveram oferta reduzida? Como é que ficou esse balanço do último ano? Bom, essa safra 21-22, estamos vendo que o México conseguiu recuperar parte do que perdeu no ano passado, então, eles tiveram uma safra um pouco melhor, mas a Flórida deve colher a menor safra em 70 anos. Então, serão algo como 41 milhões de caixas de acordo com o USDA, realmente uma safra muito pequena. Então, o mercado realmente fica refém do que aconteça com a safra brasileira para poder recompor esses estoques. Andrés, e esse valor que está sendo praticado hoje, o mercado foi de 120 para 150. Ele é um valor justo para o setor? Está dentro do que é esperado? Essa margem é positiva? Como é que você avalia esse preço? Bom, Virginia, olhando aqui o preço de tela, estamos quase nos 170 centos por lira peso em Nova York, já um preço que reflete um patamar um pouco melhor. Esse último ano tem sido difícil desafiar para a indústria também, porque a matéria-prima ficou muito cara. Então, a indústria tem sentido um pouco as margens mais baixas, mas eu acredito que com esses preços, um equivalente a 2.200 dólares na Europa, se isso se materializar, eu acho que já é uma margem bem mais positiva. E quando a gente fala nesses estoques com o menor volume dos últimos cinco anos, Andrés, isso significa uma demanda aquecida ou porque a gente tinha aquela percepção de que a demanda ia cair um pouquinho com consumidores escolhendo por outras bebidas, optando por outras bebidas? Você falou isso várias vezes aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente faz análise desse estoque? Como é que está em relação ao consumo? Bom, eu acho que esse cenário de demanda voltando a cair um pouco, a normalização da pandemia, ele vem se materializando. Então, a gente tem, principalmente na Europa, uma queda no consumo nos últimos seis meses, os Estados Unidos, algumas categorias caindo. Então, eu acho que é um momento mais de oferta que está ditando o andar dos preços hoje. Então, a demanda está um pouco mais previsível, mas é a oferta que está levando essa alta nos preços neste momento. E mesmo com essa valorização nos preços, a indústria tem participado, tem fechado os negócios? Andrés, está se antecipando a esses possíveis problemas climáticos aqui no Brasil? Os compradores, eles estão antecipando algumas compras. E lembrando que estamos num contexto geral de inflação alta, problemas logísticos, com caídas de suprimento, atrasos nos portos. Então, acho que um pouco esse cenário global é um pouco mais desafiador, faz com que os compradores de insumos e de matérias-primas estejam acelerando um pouco as compras e garantindo esses suprimentos. Então, eu acho que está inserido dentro desse contexto global esse movimento de compras nas últimas semanas. E como é que você tem avaliado as condições do corredor cítrico aqui no Brasil? Andrés, voltou a chover essa chuva pelas informações que você tem? Foi suficiente para a recuperação de reserva hídrica? A planta está respondendo de forma positiva? Quais são as informações que você tem em termos de produção? Sim, Virgínia. Bom, as informações que temos é que a expectativa é para uma safra um pouco maior, né? Na próxima safra, 22, 23. Como você falou, as chuvas, elas, na média, foram 16% abaixo da média histórica, agora no verão, mas foram umas chuvas boas, seguiram após duas floradas boas no final do ano, né? Então, as árvores estão respondendo bem e agora vai depender muito do clima no inverno. Sabemos que as condições de laninha permanecem, isso é um ponto de atenção aí que temos que acompanhar, mas, por enquanto, são sinais positivos para uma certa recuperação de oferta em São Paulo. A questão do frio, Andrés, é uma preocupação, depois do que aconteceu ano passado? Eu diria que mais do que o frio é a intensidade do calor e a estiagem. Claro que as geadas são bem mais difíceis de prever, né? Mas o ponto principal hoje vai ser a intensidade dessas temperaturas e quanto que a estiagem vai se prolongar. E para o produtor, esse cenário todo, Andrés, de alta, ele tem sido positivo, veio num bom momento, porque a indústria, você já trouxe para a gente, que sofre um pouquinho por conta do preço da matéria-prima, mas e para o produtor, como é que fica essa relação, considerando que o custo de produção subiu bastante também no último ano, né? Sim, é verdade. O produtor está numa situação desafiadora também, né? Porque, primeiro, ele acabou de passar por duas safras com impacto significativo do clima, a produtividade caiu, né? Então, não era o tamanho de safra que era esperado, então muitos deles acabaram colhendo menos fruta. E agora, esperar um pouco como vai se desenvolver essa safra. Eu acho que continuamos vendo muitos produtores menores saindo da atividade, e os dados de hectares produtivos mostram isso. Então, o setor está se consolidando e os produtores maiores, com escala, irrigação, tecnologia, conseguem crescer e avançar um pouco, mas para os menores, sem escala, está difícil. Andrés, eu agradeço muito sua participação, mais uma vez, e disponibilidade. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. É sempre bom ter o Rabobank aqui com a gente. Muito obrigado a vocês, uma boa tarde. Portanto, então, conversamos aqui com o Andrés Padilha, analista de mercado de laranja do Rabobank, que trouxe para a gente que oferta mais restrita, resposta de duas safras em menor escala produzidas aqui no Brasil, trazem aí um reflexo para os preços, cotação sobe bastante hoje no mercado futuro, subiu durante a semana 5%, está subindo nessa sexta-feira, se aproximando de mais 3% de alto. Então, o Andrés trouxe que a indústria passa por um momento bem complexo, porque o preço da matéria-prima avançou bastante, mas isso tem feito o mercado se movimentar, porque a indústria se antecipa aos possíveis problemas climáticos que o Brasil pode ter daqui para frente. Então, faz essas compras para garantir esse produto, para que o cenário de oferta não seja ainda mais apertado lá no futuro. O que o Andrés trouxe para a gente? que além do Brasil, a Flórida também vai colher a menor safra dos últimos 70 anos. Então, o cenário é bastante de aperto entre oferta e demanda. A demanda caiu um pouquinho, principalmente na Europa, nesses últimos seis meses, mas o Andrés acredita que essa questão da oferta é o que está ditando o ritmo do mercado nesse momento. Aqui no Brasil, para o produtor, situação também é muito complexa, de acordo com o Andrés. O produtor em grande escala, os grandes produtores conseguem se manter na atividade, mesmo com dois anos de produção abaixo do que era esperado, mas o pequeno produtor, o setor continua observando que ele está migrando para outras atividades, porque o preço vem subindo, mas o custo de produção avançou muito também nos últimos meses, então traz um cenário bastante delicado para o produtor e ele espera, o Andrés Turas para a gente, que é esperado uma redução em números de produtores, tamanho de área, justamente por conta dessa condição. Bom, eu agradeço muito a sua audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continue, e já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.